Mais de 12 milhões e meio de chilenos foram às urnas no dia 4 de setembro, convocados para se pronunciar se aprovavam ou rejeitavam o projeto da nova Constituição. O resultado, amplamente desfavorável, apresenta novos desafios ao país. Por ampla maioria, de mais de 62%, os votantes rejeitaram o projeto, o que está sendo considerado como uma vitória dos setores políticos de direita que tinham sido derrotados na última eleição presidencial e uma derrota das forças progressistas, designadamente do governo do presidente Gabriel Boric. O presidente Gabriel Boric reconheceu a derrota, admitiu que a população não ficou satisfeita com a proposta de Constituição apresentada pela Convenção Constitucional e que recebia com grande humildade o pronunciamento das urnas. Após a derrota, o presidente reconheceu que se trata de uma mensagem clara que exige que o sistema político chileno trabalhe com mais esforço, diálogo e respeito para apresentar outra proposta que dê confiança ao país. Nesse sentido, o mandatário iniciou, desde o dia 5 de setembro, uma série de reuniões com as forças políticas, a fim de abrir caminho para resolver o impasse constitucional. Os parlamentares, o governo e as organizações sociais serão convocados a decidir se vão pleitear uma nova convenção ou se promovem uma reforma constitucional no âmbito do próprio parlamento. O presidente da República iniciou também uma reforma ministerial para contornar as dificuldades que seu governo está enfrentando. São dificuldades políticas e de aceitação por parte de grande parte da opinião pública. A professora Paloma Pitre, mestra em política internacional pelo Programa de América Latina da Universidade de São Paulo, especialista sobre o novo constitucionalismo latino-americano e suas repercussões no processo constituinte chileno, falou a nossa reportagem sobre os resultados do plebiscito no país sul-americano. Antes de analisar os motivos, as razões pela rejeição do novo texto constitucional no Chile, é importante verificar a relevância mesmo em termos numéricos dessa votação e dessa perda para a esquerda chilena. Então, já era prevista uma derrota. De certa forma, as pesquisas anteriores, as pesquisas de duas semanas antes, que era o prazo até quando poderiam ocorrer pesquisas de opinião, elas já previam uma vitória da rejeição pelo novo texto constitucional, mas com uma margem de erro de aproximadamente 10%. Então, se a gente pega, por exemplo, as pesquisas de opiniões do Cadem, indicavam que 55% da população poderia votar a favor da rejeição e 45% a favor da aprovação. Considerando a margem de erro, isso poderia ficar ainda abaixo dos 10% de diferença e indicava uma possibilidade de reversão ainda no dia da eleição. Acontece que houve realmente uma surpresa nos resultados da eleição, sendo que a vitória da direita, da outra direita, pela rejeição do texto constitucional foi muito superior. 62% da população votou por rejeitar e apenas 38% por aprovar, mostrando aí uma diferença de aproximadamente 25%, que é uma vitória bastante contundente do rejeito. isso sugere, então, que não apenas votou pela rejeição do texto constitucional à extrema direita e à direita, mas também setores médios da sociedade que, usualmente, eles são bastante disputados, tanto por forças progressistas como por forças conservadoras, em momentos eleitorais. Então, considerando, partindo desse pressuposto de que setores médios, que muitas vezes não se identificam com o discurso, com o posicionamento da extrema direita, ou seja, no caso do Chile, não são defensores do retorno da ditadura militar, ou, enfim, de discursos da extrema direita, mas que votaram, sim, a favor da rejeição do novo texto constitucional, é importante analisar os motivos do porquê esse setor, especialmente, que poderia ter votado a favor da aprovação da Constituição, votou contra. Então, a gente pode falar aqui de três principais motivos. Uma questão importante é a questão do voto obrigatório. Então, de certa forma, esses setores, muitas vezes, eles não estão muito certos do voto e, em possibilidade de voto facultativo, eles não comparecem na urna. Nesse caso específico, o voto foi obrigatório e foi a primeira vez no curso do processo constituinte que se adotou a modalidade do voto obrigatório. Nas outras opções, nas outras oportunidades do processo constituinte, em 2021, para a população realmente se manifestar, se queria uma nova Constituição ou não, foi voto facultativo. Na eleição de 2020 e na de 2021, também foi voto facultativo e nessa foi obrigatório. Então, o voto obrigatório, ele força com que pessoas que, muitas vezes, não estão tão certas realmente da sua opção de voto, elas compareçam à urna e vão com uma certa maleabilidade, inclusive de troca de voto no próprio dia da eleição. Um segundo fator diz respeito à falta de informação mesmo com o texto proposto da nova Constituição. Houve uma falha de comunicação das forças progressistas com a população. Isso já era reconhecido anteriormente como uma falha. As forças progressistas, elas ficaram bastante engajadas realmente com a elaboração da nova Constituição e esqueceram de dialogar, aos poucos, com setores importantes da sociedade para ir demonstrando o que esse novo texto iria representar em termos de direito, o que poderia assegurar e qual seria a relevância mesmo para a sociedade. Isso criou um espaço de disseminação e absorção de fake news na sociedade. A extrema-direita, ela adotou essa estratégia de campanha, de disseminação de fake news e, diante dessa falta de informação sobre os fatos verídicos, houve a possibilidade de absorção desse discurso das fake news na sociedade chilena. Um terceiro aspecto diz respeito à adoção também de uma estratégia discursiva conservadora pela direita e pela extrema-direita, adotando e influenciando a parcela da população através de discursos que usualmente ganham voto. Então, que a nova Constituição prejudicaria, de alguma forma, direito à propriedade, trazendo aspectos muito controversos ainda na sociedade, como, por exemplo, com relação ao aborto, com relação às questões de gênero, e focando muito nesses aspectos que, socialmente, ainda mudam o voto de uma parcela considerável da população. Então, esses são alguns dos motivos que podem justificar um voto considerável de setores da sociedade que não são nem progressistas e nem da extrema-direita, e que explicam, portanto, a vitória do rejeito pela nova Constituição no Chile. Obrigado. 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 Obrigado.